Esse lance de ranking, ele é mais um, ele não te dá dinheiro, ele te dá status, é isso? Ele te dá status e pelo ranking você entra nos torneios, porque imagina que um torneio de tênis tem o número de jogadores que entram, então você vai lá, o campeonato de um grande entre os 104 melhores jogadores entram, então todo mundo se inscreve, ah o número 1 do mundo está machucado, então ele saiu, então vai para 105, ah o número 3 do mundo estava afim de jogar aquele, então vai para 106, então o teu ranking vai te dar oportunidade de jogar aquele campeonato, aquele campeonato vai te dar dinheiro, antes disso, o outro é o rótulo, para patrocinador, para mídia, qual é o teu ranking? Ah, o Guga foi o número 1 do mundo, foi o melhor jogador do mundo naquelas 40 semanas que ele foi o número 1 do mundo, o número 1 do mundo hoje é o Djokovic, por quê? Porque ele tem 6.477 pontos, e o número 2? 5.944, como que ele ganhou isso? Porque ele fez campeão daquele campeonato, vice daquele outro, semi daquele, primeira rodada naquela outra, ele faz uma soma de coisas, então caralho. É legal esse ranking, porque é diferente do... É justo, cara. É, parece bem justo. Eu falo muito disso, o que você gosta do tênis? O tênis é justo, porque você falar, eu chego para vocês e falo, porque a gente brincou agora, olhando o podcast no Brasil inteiro, que número vocês acham que é? E aí vai ser subjetivo, querendo ou não. Porque um cara vai falar pela quantidade de gente que vê, pela quantidade de patrocínio que tem, pela infiltração que tem nas pessoas. Pelo perfil do público. Pelo perfil do público. Aí cada um vai falar que é o meu, o meu é melhor que o teu. Então, no tênis, não tem isso. No tênis é, eu sou um, ou sou cinco, você é dez e ele é dois. Quem é o cara hoje, o melhor? Ele. Acabou. Ah, mas eu não joguei aquele campeonato. Foda-se, ele é melhor. Monark é melhor porque ele está dois. Então, ele não tem a subjetividade. O esporte, tênis, aquela história, ah, jogou mais ou menos, não era para ganhar. Ah, ganhou ou perdeu. Não tem subjetividade. Então, por ser abrangente, por ele contar todos os jogos e todos os campeonatos da carreira do atleta, ele é muito mais justo no que você falou nesse sentido. Porque, porra, se o cara está mal num ano, mas nos últimos dez anos... Mas tem um detalhe aí, Monark. Um ano, na data de hoje, o ano que vem, teus pontos que você fez hoje desaparecem. Ah, é? Então, como que ele é feito o ranking? Então, você tem que se... O tempo inteiro... Hoje, nessa semana, eu ganhei um campeonato que dava mil pontos para campeão. No ano que vem, na mesma data, esses mil pontos vão sair. Aí, eu joguei o campeonato de novo. Eu ganhei dez pontos. Então, você vai ter 990 pontos a menos no teu ranking. Ou, putz, eu ganhei dois mil naquela semana. Então, eu voltei um mil a mais do que eu tinha. Então, o ranking inteiro, ele vai se alimentando. Todo mundo jogando ao mesmo tempo. Isso é uma merda, porque todo mundo acaba jogando pra caramba. É, você estava falando lá embaixo comigo que era muito puxado pra você. Você não podia ficar dois dias sem treinar. E a gente mora longe pra cacete, né? Onde vocês moravam? Não, não. A gente mora no Brasil. Os torneios são nos Estados Unidos, os torneios são na Europa, torneio na Austrália. O Brasil tem... A América do Sul tem muito pouco torneio. Então, você tem que ir embora. Putz, eu ia embora e ficava 12 semanas fora. Putz, pode crer. 12 semanas seguidas. Chegou a morar fora, não? Eu nasci na Argentina, né? Sim. E eu voltei com 16 anos. Eu fiquei lá dois anos e meio morando pra treinar, que era a época lá. Queria rever os laços também da sua família? Eu tinha essa dúvida. Não vou mentir pra vocês. Curiosidade. Porque minha família, eu falo que eu sempre fui educado por mãe e pai argentinos nos moldes brasileiros. Meus pais vieram pra cá na época da repressão de 75, que era o problema da ditadura argentina. Meu pai tomou tapa pra cara, metia cabelão e tomava tapa na orelha. Era fotógrafo, policitário. Então, tinha toda aquela história. Meu pai falou, quer saber? Vou embora pra lá. Vou embora. Teve uma oportunidade de vir pro Brasil e veio pra cá. E a gente acaba, começa a jogar, começa a representar país, não sei o que. Mas você é argentino ou brasileiro? Aqui eu era chamado de argenta. E na Argentina eu era chamado de brazuca. Tá fodeu, né? Então fodeu. Eu não tinha pátria, né, meu? Então quando eu vou pra Argentina com 15 anos, era meio que um... Minha mãe queria que eu jogasse pela Argentina, de qualquer jeito. Se você for bom, eu quero você com a Azul e Blanca. Ah, não deixa o saco, mano. Malu cu, meu. Tu não queria, tu queria ser... Não, eu queria ser eu. Eu sempre fui muito assim, né? Sempre fui. Cara, deixa eu escrever. E aí quando eu fui pra Argentina, eu percebi que amo a Argentina, país maravilhoso, povo incrível. Só que eu me sentia mais brasileiro. Então não tinha essa de, ah, mas você vai ganhar mais aqui ou mais ali. Foda-se. Você vai... Melhor o tênis aqui do que lá. Foda-se. Eu quero virar brasileiro. E minha mãe, na época, pirou. Minha mãe pirou. Minha mãe me ajudava em tudo e falou, disso aí eu não te ajudo. Isso aí você que faz, se vira. Mas isso é até bom, né? É bom. Porque na frase dela é uma coisa que eu falei. Uma das decisões mais importantes da tua vida. Você escolher o país que é o país que você vai representar. Quem é a tua pátria. Então eu falei, eu não posso falar pra depois você falar, mãe. Com 40 anos, olhar pra trás e falar, pô, mãe, por que você me deixou ser brasileiro? Eu falei, não. Vai você. Assina aí. Eu acho que você pode ser os dois também. Você pode ser brasileiro e argentino, né? Não na hora de competir. Não na hora de competir. É, não na hora de competir. Cara, é foda, viu? Mas como humano, você pode ter as duas coisas dentro de você. Sim, eu continuo tendo. Que nem os caras perguntaram, a Copa América torceu pro Brasil. Eu torci. Mas você ficou triste. Eu falei, porra, mas o outro país que eu nasci ganhou. Se tivesse sido República Tcheca, de repente. Ficaria mais triste. É, agora, porra, um outro país que eu tenho laços, eu tenho família, eu tenho tudo. Por que eu vou ficar triste contra a Argentina? Essa briga, pra mim, não existe. Não faz nem sentido se comprar. Isso não existe. Tem essa rivalidade ainda? Brasil e Argentina? Porque eu lembro que no passado era forte esse negócio. Cara, tem. Tem babaca pra caramba. Eu vivo brigando. Eu vivo brigando. Eu brigo com jornalistas. Já briguei com... Jornalistas que pensam assim. Vivo com todo mundo, cara. Dentro da internet, muitas vezes, você vai me ver dando porrada, dando patada. Porque só o cara que é, só sabe quem viveu na pele. Porque uma coisa é a brincadeira do Galvão, a brincadeira do Tiago. Fazer uma brincadeira aqui, uma coisa... Tá. Ah, só que na hora que vai, você vai e o cara vai lá e te trata mal. Ou olha pra você e fala, ah, ser argentino. Você sofre. Eu sofri. Eu me fudi pra caralho pra ser argentino. Os caras que eu me convocavam nos lugares, jogavam na minha cara. Meu, eu só me fudi. Ninguém entende, minha família não entende como eu virei brasileiro. Porque fizeram tudo pra eu não virar. Tudo, tudo. Tudo que podia... E por que tu se sente brasileiro assim? Cara, não sei, velho. Não sei, monarquista. De verdade, cara. Se tiver... Por que você ama a tua esposa? Não sei o que eu amo. Sabe, ela apareceu na minha frente, na porta do bar aquele dia. Gostei, eu gostei e... Aí ficou. É a mesma coisa comigo. Não tem um. Não vou tentar botar uma palavra ali pra... Oh, o Fernando gosta porque... Não. Eu achei... É como você se identifica. Eu me identifiquei, tive todas as oportunidades de voltar pra lá. Meu maior ídolo... O que você ficou fazendo lá com 15 anos? Eu fui treinar. Ah, treinar. Eu fui treinar. Eu fui sair da barra dos meus pais. Como que eu... Ah, entendi. Como que é o cenário argentino de tênis? Muito melhor. É melhor? Muito melhor. Interessante. É que aqui no Brasil você teve o Guga, como o número 1 do mundo. Sim. Na Argentina você tem o melhor jogador, é o Villas, que tem uma controvérsia se foi o número 1 ou 2, porque não deram. Só que na história você tem 30 caras entre os 15 do mundo. E no Brasil você tem um cara que foi entre os 15 do mundo, que foi o Guga. Entendi. O resto foi 25, 21, 27. E sempre foi mais forte o tênis lá na Argentina. Sempre... Você anda... As pessoas conhecem de tênis na Argentina. Aqui conhecem de futebol. É, culturalmente... Agora começaram a ter um pouco mais... Hoje a televisão abraçou o tênis. Hoje todos os canais quase pagos mostram tênis. Então mudou o tênis no Brasil. Mas na Argentina está no DNA da população. É, eu manjo muito pouco. Eu acho maneiro de assistir, mas eu manjo muito pouco, cara. Eu joguei tênis quando eu era jovem. Eu fiz um... Tipo uns clubes, sabe? Eu ficava lá... Era legal o tênis, cara. Eu gostava, porque é um esporte individual, né? Você controla. E é muito puxado o exercício, né? Se você quer fazer exercício, é um puta exercício. É, e... E é um esporte que sofre um preconceito porque aquela coisa do... Ah, porque é caro. Ah, porque é de elite. É... E é a briga que eu sempre tive. Falei, cara, a gente não pode botar uma coisa como elite, como preconceito, se nunca ninguém ajudou. E nem é tão caro. O caro é hipismo. É, óbvio que você vai comparar com 22 jogadores jogando um campo de futebol enquanto você vai botar uma, duas, duas pessoas pra jogar tênis. É mais caro. Ah, raquete é cara. Tá, mas por que não ajudam também? Porque tem 80% de imposto ali. Se não fosse por causa do imposto, não seria caro. Sabe? Não tem... A alíquota é altíssima. Então, você tem várias coisas que eu sou um cara que meto a cara, não tô nem aí, não tô preocupado se as pessoas vão gostar ou não. Então, você quer falar que é elite? Tá bom, elite. Mas, tá, esporte não é elite no Brasil? Joga onde? Você faz esporte aonde no Brasil? No Rio de Tietê? Ainda não dá pra fazer. Então, natação você faz onde no Brasil? Dentro do clube. E clube quem vai pra clube? Elite. É, total. Então, o esporte é elitizado no Brasil. Não é o tênis que é elitizado. Entendi. A maioria dos esportes. Porque o argumento que o futebol, você tem uma bola em uma rua, dois chinelos, você faz um tampinho. Tá, mas bater bola na cola também você pode no tênis. No parque. Se eu for lá ontem com minha esposa... O que eu chamo de esporte é a possibilidade de você botar teu filho pra fazer. Ah, eu quero que ele jogue tênis. Tá bom. Onde ele vai? Ou academia de tênis ou clube? Eu quero que ele faça natação. Eu quero que ele seja o Gustavo Borges. Beleza? Onde você vai botar? Num clube também. Academia ou num outro? Então, você vai pagar por isso. Um esporto e tal. Mas ele quer nadar na praia. Tudo bem. Eu posso jogar tênis na praia também. Até frescobol. Mas eu posso jogar tênis na praia se eu brincar. Mas isso não é tênis. Isso não é botar meu filho pra jogar tênis, pra fazer judô. Judô onde faz? Numa academia ou num clube. Então, quando a gente entra num papo e aí começa a discussão boa, do esporte, a gente tem que ver que o esporte no Brasil não é aberto. Ah, o Ibirapuera tem quadra de futebol. Tá, mas tem um campo de futebol ali. Você junta quatro caras pra jogar e jogou. Isso é futebol? Isso é recriação. Isso é brincar de futebol como a gente brinca de todos os esportes no Brasil. Vôlei, basquete. Mas treinar não. Tinha que ser igual no Japão, mano. Nas escolas públicas lá, todas as escolas tem tipo o time de tênis, o time de judô, o time... E aí é tipo, é um clube mesmo que você participando dele conta pontos pra seu currículo escolar, tá ligado? Você é obrigado, inclusive, a escolher um clube. E o esporte é legal pra caramba, né? Vocês não são tanto de esporte. Tudo é legal. Mas o esporte traz valores, né? Eu sempre falo. Competição, né? Jogar em equipe. Você aprende a competir, você aprende valores, pô, você tem hierarquia ali, quem manda é o técnico, é o professor. Então, é a mesma coisa que a gente... Eu brinco que o esporte, o tênis me deu a mesma educação que eu tenho em casa. Quem manda em casa? Meu pai e minha mãe. Quem manda na quadra de tênis? O técnico. O que que meu pai me falava? Meu, não rouba. O que é teu é teu e o que é do cara é do cara. A bola na linha é o quê? É boa. E se você começa a roubar? Você vira chacota. Os caras tiram um puta sarra. Ah, ladrãozinho. Cara, pô, e se perdeu? Vai lá e dá a mão. Aprende a perder. Aprende a ganhar. Ah, se ganhar, você vai virar uma pomba gira? Ninguém vai olhar pra você. Então, você com 10 anos, 12 anos, você aprende sobre valores. Sem um pai enchendo o saco. Filha, perdeu, dá a mão pro meu irmão. Puta, pai, não enche o saco. Que é uma coisa normal. Lá, ele... Putz, perdi. Não vai ser o pai te enchendo o saco. Não, todo mundo, né? É todo mundo. Próxima vez eu vou ter que tentar a melhora. Então, e aí você vai, resiliência. Um monte de coisa que a gente escuta, tá ali, dentro da quadra. Eu acho muito legal. Você começou tênis com quanto tempo? Com oito anos. Oito anos. Caralhos. E eu lembro da frase do meu primeiro treinador, com o Nunes. Não esqueço mais. Um sarará figura. Dezenove anos tinha o cara. Eu fui entrar e ele botou a mão no meu peito, assim. E falou assim, cara, seja bem-vindo ao melhor lugar do mundo. Aqui você manda. Tem limites. Tem regras. Mas aqui você é dono do teu pedaço. E é do caralho isso, né? Porque a gente vive uma sociedade que a gente faz o que os nossos pais. Meu filho faz o que eu mando. Quero jogar videogame, pai. Posso? Pode. Agora para. Agora vai tomar banho. Agora vai estudar. Agora vai... É o tempo inteiro você... Aí você entra numa quadra de tênis e você fala assim, vou sacar ali ou vou sacar a canha? Você olha pra fora. Quem decide? Eu. Cara, eu vou roubar essa bola. É tua decisão. E a porrada vem em cima de você. Então, cara, imagina com oito anos você ser o dono da tua empresa. É muito legal isso. O que é roubar essa bola? A bola dentro é uma fora. Tipo, você joga uma bola, tem uma quadra, tem linha. Você vê na televisão, tem um juiz. No tênis juvenil não tem. Então você joga a bola aqui e a bola veio perto da linha. Você tá lá na... Puta que pariu do outro lado da quadra. A bola pegou na linha. Eu vi. Eu... Fora. Aí você fala, porra, Fino. Eu falo, não, Igor. Foi fora. Um pouquinho assim. Na quadra de terra, deixa a marca. Aí você vem e fala, me mostra a marca. Aí o cara babaca, o ladrãozinho, procura uma barca. Deixa eu achar uma marca aqui, cara. Aqui, ó. Aí, porra. Na quadra rápida, na dura, no cimento, não tem marca. Então fica a tua palavra contendente. Não, mas eu vi que foi fora. Eu vi que foi boa. Cara, foi fora. E rola muito isso? Pra caralho. No profissional rola ou não? Não, não porque tem juiz. Mas também, se você puder, tem uns caras que variam. Não, mas eu vi que foi fora. 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 Não, mas eu vi que foi fora.